No mundo existe tanta tristeza Tanta aflição Só mesmo Deus, o soberano Com sua forte mão Vem meus problemas solucionar E dar-me forças pra caminhar Sempre ao meu lado No dia a dia até no céu chegar Há neste mundo quem persegue crente Por falar em Deus Mas é perdido perseguir o povo Que Deus escolheu Se hoje sofrendo, chorando estou É porque um dia Jesus me amou E por amar-me jamais na cruz Seu sangue me negou Oh, quantos sofrem Oh, quantos morrem Sem negar Jesus Oh, quantos choram Por Deus imploram Carregando a cruz Se a minha angústia Se a minha angústia me atormenta Me roubando A paz Existem tantos Que por Jesus E suportam muito mais Ser perseguido pelo amor de Cristo E guardar a fé É lutar firme Erguendo a bandeira Bravo até morrer A minha vida muito custou O preço dela Jesus pagou Se hoje eu perdê-la Sei que irei morar com meu Senhor Não desanimo Pois a minha frente Vai o general Não temo a morte Pois receberei de Deus um galardão Deus é comigo Eu vencerei No céu com Cristo Eu cantarei Sem mais lamento Eternamente Eu serei feliz Oh, quantos sofrem Oh, quantos morrem Sem negar Jesus Oh, quantos choram Por Deus imploram Carregando a cruz Se a minha angústia Me atormenta Me roubando a paz Existem tantos Que por Jesus Suportam muito mais Existem tantos Que por Jesus Suportam muito mais Existem tantos Que por Jesus Suportam muito mais Senhor, Tua Palavra me guia Pelos caminhos deste mundo cruel Alimento me traz consolo eficaz A palavra falada por Deus Eu guardo Tua Palavra comigo Não quero jamais pecar contra Ti Ó Senhor, Tu és meu grande amigo Tua Palavra não afastes de mim Senhor, quando fico pensando Em Tua Palavra a luz que brilha do céu Eu me sinto feliz E a Bíblia me diz Esta é a Palavra de Deus Eu guardo Tua Palavra comigo Não quero jamais pecar contra Ti Ó Senhor, Tu és meu grande amigo Tua Palavra não afastes de mim Eu guardo Tua Palavra O mundo escravizado O meu guia era o príncipe do pecado Mas um homem um certo dia me encontrou Um alto preço pagou E hoje liberto estou Hoje eu não sou mais escravizado Um homem chamado Jesus Um homem chamado Jesus Tem me libertado Liberdade Jesus tem proclamado E vida nova tem dado Sou feliz com Jesus Sou feliz com Jesus Sou feliz com Jesus ao meu lado Sou feliz com Jesus ao meu lado Era escravo Só vivia sempre cansado Na angústia, na tristeza Soube julgado Liberdade eu não tinha Liberdade eu não tinha Cristo me deu Na cruz por mim já morreu E vida nova me deu Hoje eu não sou mais escravizado Um homem chamado Jesus Um homem chamado Jesus Tem me libertado Liberdade Jesus tem proclamado E vida nova tem dado Sou feliz com Jesus ao meu lado Liberdade Jesus tem proclamado Nesta noite feliz Neste santo lugar Eu marquei um encontro com Deus Seu amor é real Sua paz gozarei Eu marquei um encontro com Deus Basta que me toque, Senhor Pra minha alma cansada Vem ser Se a noite escura está Tua mão me guiará Basta que me toques, Senhor Em Jesus eu toquei salvação Encontrei e a paz para o meu coração Ele muito me amou E do mundo me tirou Hoje sinto de Deus o perdão Basta que me toque, Senhor Pra minha alma cansada Se a noite escura está Se a noite escura está Tua mão me guiará Basta que me toques, Senhor Perdão, Senhor Perdão, Senhor Meu Senhor Humilhado aos Teus pés já estou Não deixes eu pecar contra Ti Para o céu eu também quero ir Para o céu eu também quero ir Para o céu eu também quero ir Morar com Jesus lá na glória E viver com o Senhor no povo Para o céu eu também quero ir Para o céu eu também quero ir Morar com Jesus lá na glória E viver com o Senhor no povo Devemos irmãos esperar Que Jesus não vai mais demorar Devemos ter amor pelas almas Se quisermos com Cristo morar Para o céu eu também quero ir Para o céu eu também quero ir Morar com Jesus lá na glória E viver com o Senhor no povo E viver com o Senhor no povo Com a cruz para o céu A CIDADE NO BRASIL Se não há quem cure o teu viver aflito Se não há quem ouça os rogos teus Vá em oração direto ao infinito Busque o Santo Espírito de Deus Espírito de Deus Vem interceder por nós Espírito de Deus Espírito de Deus Teu povo quer ouvir tua voz Assim como Davi um dia no passado Derrubou um grande filisteu Nós vamos lutar e unidos venceremos Pelo Santo Espírito de Deus Espírito de Deus Espírito de Deus Vem interceder por nós Espírito de Deus 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 Ele nasceu Ele morreu para que eu não morresse Ele morreu para que eu vivesse Tudo me deu como prova do seu amor Fez-se um réu para se tornar meu defensor Para que eu sorrisse, Ele chorou Sem que eu amasse, Ele me amou Para que eu cantasse, Ele sofreu Para que eu vivesse, Ele morreu Tudo Ele fez em meu lugar E hoje eu posso me alegrar Pois para um grande pecador Um grande salvador Na cruz morrendo rasgou-se o véu Tenho entrada plena no céu E garante a salvação Pois nele eu tenho todo o perdão Oh, aleluia, posso cantar Por esta graça me alcançar E eu exclamo como penhor Te agradeço, Senhor Oh, aleluia, posso cantar Oh, aleluia, posso cantar Oh, aleluia, posso cantar Os noivos no altar Suplicam as bênçãos do Senhor Um novo lar nascer Ajoelhado Ajoelhados de mãos dadas Entregam suas vidas a Deus Dois corações Mas um lar que se faz Que pleno amor Inundou essas vidas Nesse instante Por Deus Foram unidas Tuas alianças Um só amor No jardim Deste par Que une O Senhor Os noivos vão viver O sonho O Senhor Mas lindo E real Felizes Cantarão Lado a lado Mas que amigos Os versos De uma canção Gratos a Deus Pelo amor Que é sem fim Que pleno amor Inundou Essas vidas Nesse instante Por Deus Foram unidas Duas alianças Duas alianças Um só amor No jardim Deste par Que une O Senhor 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 Pelo amor Porto seguro, confias nele e não irás naufragar O que seria então da tua vida Se Jesus Cristo não morresse em teu lugar E se não fosse ele o porto seguro Onde irias, onde irias o teu barco ancorar E quando julgas que não há mais esperança Por ser pesada a tua cruz a carregar Se tua alma gêmea e por estar em amarguras Jesus se apressa a tua dor aliviar Se tua alma gêmea e por estar em amarguras Jesus se apressa a tua dor aliviar O que seria então da tua vida Se Jesus Cristo não morresse em teu lugar E se não fosse ele o porto seguro Onde irias, onde irias o teu barco ancorar O que seria então da tua vida O que seria então da tua vida O que seria então da tua vida Cristo é a rocha teorebe que está brotando Água da vida saudável pra você Pra todo aquele que sofre A paz entrega por seu sangue carmesim Venha tomá-la é mais doce Venha tomá-la é mais doce que o mel Refresca a alma gêmea e por estar em amarguras Refresca a alma, refresca todo o ser Cristo é a rocha teorebe que está brotando Água da vida saudável pra você Ó pecador que vai pelo deserto Onde sedento já não tens prazer Escuta a voz que te fala Vem e bebe É Jesus Cristo que tua alma quer encher Venha tomá-la é mais doce que o mel Refresca a alma, refresca todo o ser Cristo é a rocha teorebe que está brotando Água da vida saudável pra você Água da vida saudável pra você Pelas praias galiléia vem Jesus Pelas praias galiléia vem Jesus Junto à rede os pescadores Pra segui-lo vai chamar E seguiram a Jesus pra o adorar Da jornada muito cansados e famintos Da jornada muito cansados e famintos Cristo toma o pão e o peixe Cristo toma o pão e o peixe Ora o pai e parte o pão Alimenta com poder a multidão Eu também seguir te quero Meu Senhor Eu também seguir te quero Meu Senhor Só em ti pôde encontrar Meu faninho do coração Alegria com real satisfação Música 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 Música